Salveiii! Artista independente, tô aqui novamente, sou o Dracon, segue no Drake's Music Ah Dracon, mas você fez esse react com o Marquinhos Sim galera, mas eles tem toda uma produtora, acho, uma parada por trás, que tem um contrato aí Que impedia eles fazerem, então eles fizeram aí mesmo, acho que sem saber Então quem curtiu o react, curtiu os próximos com a galera que a gente fez Não vai sair também, infelizmente, também não é culpa deles, tá? Não é culpa de ninguém aí, realmente eles tem um contrato profissional que não poderia fazer, beleza? Então é só pra essa explicação que vocês estão aí perguntando, já comentaram em vídeo, já perguntaram lá no Instagram Então é mais essa pegada aí, beleza? E pra você que não curtiu ainda, ó, Mashup Geek 2 com Nrap Link na descrição e tá vindo aí um parte 3 com o Shine, se tudo der certo, se Deus quiser Fechou? Rapaziada, você quer fazer uma produção massa dessa? Você quer, sei lá, aprender a cantar? Beleza? Cantar? E agora eu tô fazendo aula de canto de novo, né? Eu sempre tô estudando canto com um professor bala de distorções vocais, drives aí E vai entrar muita coisa aí no mapa vocal, se não tiver um curso somente de drive Se você tem interesse num curso só de drive, vários tipos, e como aplicar eles de forma saudável Comenta aí embaixo que eu posso preparar essa parada aí Então, ó, rapaziada, beleza? O curso de canto tá saindo 197, você já vai aprender muita coisa E também tem um módulo de drive lá, beleza? Bem legal pra vocês aprenderem aí o drive que eu utilizo Então é isso, aproveita os links na descrição e vamos para a música do Marquinho Que eu tenho certeza que eu deixei passar aquele dia muita coisa de técnica vocal legal pra vocês Eu falei isso pra ele, aliás, né? É muito em relação ao sotaque dele, né? Se você, ó, ele joga um e, ó, eu não sei imitar perfeitamente Mas eu acho que é do sotaque dele mesmo A gente conversou sobre isso no vídeo, tá? Que foi apagado Te mato primeiro Bastante ar aqui, suavizando a voz do Marquinho que a gente sabe que é bem agressiva Esse bicho Mato primeiro Então ele usa essa questão mesmo do sotaque dele De como ele pronuncia as palavras E esse beat aqui, né? Tem bastante elementos aí japoneses Como o Koto, né? O outro eu esqueci o nome O Black citou no dia, tá? Então eu tô repescando algumas coisas daquele vídeo E também passando algumas coisas que eu vou analisando agora, tá? Beatzinho Trapezinho padrão, beleza? Refrãozinho contido Então esse refrão a gente vê que ele não quis subir, agressivar, tocar guitarra É botar guitarra no beat e trazer aquela voz mais extorcida Você viu que ele apostou muito no Nas métricas, uma coisa mais jogadinha, mais balanceada, beleza? Que dá aquele balancinho legal no flow, tá? Então foi essa a intenção dele aí nesse refrão E a gente conhece o Marquinho pelas agressivas aí, né? Essa aqui ele veio bem contida Legal, né? A métrica aí dá aquele flowzinho chiclete, né? Que gruda na mente, dá uma vontade de mexer o corpito Chamando no grave Esse beat, velho Já falei isso Aqui é o refrão, aliás, né? Então você vê que ele usou esse artifício, né? Daquela coisa mais... É um balanço, né? E eu sou... Isso faz com que fique aí uma sensação muito gostosa de escutar, tá? Um flow bem aí... É que dá esse balancinho gostoso Só que você vê que o beat encheu, né? Entrou bastante elemento de brass, eu acho, tá? É... Trazendo aí aquela coisa cheia assim no estéreo, tá? Você vê que preenche aqui tudo o seu fone quando entra no refrão Tá, ó... Só pra curtir, tá ligado? Construa cinco trilhado, o caminho da espada Falo que literalmente sou aquele que paga Porque ela não sai da minha cabeça Se eu tocar na folha, não posso ver a floresta inteira Mas esse sentimento faz parte de quem eu sou Então aceito ele, ele é minha motora Aquela acelerada no flow Eu não, velho, esse anime aí nunca... Nem cheguei perto, esse mangá, acho que é o mangá Secou, sabia E você vê, né? Que na hora que ele deu uma coisa um pouco maçante nos flows No beat, já tá aquele beatzinho Já um tempo, um bom tempo Você vê que vai vir uma secada aí no instrumental E uma mudança de dinâmica na voz Jogando pro grave ou talvez trazendo falsete, né? A gente pode trabalhar dinâmicas de várias formas Então na hora que você sente assim Pô, esse beatzinho tá gostoso, mas já deu Aí muda o beat e seca, né? O instrumental, enfim Dá pra fazer N coisas aí Ele decidiu jogar pro grave E a batida sumiu Calma assim Não sou fraco, sou forte Não sou fraco, sou forte Não sou fraco, sou forte Não é scream, né? Aqui é tipo mescladão, né? Com a voz mesmo, né? Não sou fraco, sou forte Não sou fraco, sou forte Agora vem Tá boa Tudo que eu corto Sempre fica sem ver Eu não aceitarei Quatro, quatro, sozinho Eu lutarei Não posso conferir através de você Mas se uma dúvida que perdura Eu nunca tentei outra vez É, é interessante tudo Eu não sou só Aquele dobrando, né? Com uma voz um pouco mais agressiva Só dando ênfase nos finais da palavra Ó Volta, né? Volta Trazendo aqui um Um agressivo aqui no estéreo, tá? Volta Volta Eu não conheço personagem, né? Pra falar se esse beat Se essa melodia Com o disco personagem Então essa parte Eu não posso opinar Invencível é só uma palavra E nada Além disso Além disso Essa parte ficou fenomenal, velho O caminho da espada Legal Aquele que vaga Essa parte me marcou bastante aí, né? Quando a gente fez o react Então é isso, família Beleza? Também não fiquei, né? É... Sem deixar vocês com uma explicação Só pra vocês entenderem Fechou? Falou Um abraço Tchau